Oh Jared, hoje eu vou fazer um treininho, e olha só, casei com o FF agora Casou comigo? Não, com o Free Fire Ah tá, senão você virava uma árvore de Natal Vamos pro treino, galera Aqui ó, eu aposto vintão que tu não pega esse peso aqui Vintão? Vintão, dinheiro Ah é? Então segura aí, Fefrango Aí sim, cuidado com o chifre Bora o Estranunes, vamos Você tá muito manso pro meu gosto Você tem que evoluir, deixar de ser bovino, virar equino Bora É, tá saindo da jal do touro Bora o Estranunes Ai, tem que fazer de novo, não sabia Você é sempre o último a saber Vambora Aqui ninguém usa Luiz Vitor não O shape é nossa marca Força, bora Se continuar com essa moleza aí, eu vou ter que te trazer flores Bora, mais uma Tchau, tchau Tchau